Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje resolvi gravar um conteúdo de tráfego pago em específico para você que vende procedimentos estéticos de alto valor, procedimentos estéticos high ticket e você quer saber como trazer esse cliente que tem uma condição financeira para entrar em contato com você para entrar em contato com a sua secretária, para quem sabe fechar esse procedimento então vou te mostrar maneiras que muitas agências acabam errando e que talvez você já errou na hora de selecionar o seu público na hora de criar a sua campanha aqui dentro do gerenciador de anúncios então vamos lá para a tela do computador para você que está assistindo aqui pela primeira vez esse canal se chama Tráfego Pago na Prática, tem o objetivo de ajudar profissionais autônomos, profissionais liberais, empresários a conseguirem criar suas próprias campanhas ou de fato ter o conhecimento para acompanhar o trabalho de quem sabe uma agência que você tem aí contratado, beleza? Vamos lá, primeira coisa estou aqui no gerenciador de anúncios você vai clicar aqui no botão criar, aqui eu estou numa conta que eu utilizo para as aulas então não tem nenhuma campanha ativa aqui no momento, vou selecionar o objetivo de engajamento porque aqui a gente vai levar as pessoas para entrar em contato por mensagem com a sua clínica então vou clicar em continuar, aqui pessoal, sempre tome cuidado com toda a recomendação do meta então por mais que seja algo simplificado e tudo mais aqui, acaba sendo ruim na maioria dos casos eu prefiro criar sempre campanha de engajamento manual, onde você acaba tendo aqui um controle mais preciso de todas as configurações, então isso aqui é essencial para você alcançar um público de uma renda mais alta também vou continuar, aqui nós vamos colocar um nome na nossa campanha, esse nome não vai aparecer aí para o seu cliente eu vou colocar aqui, aula, youtube, teste, mas você vai colocar o nome do procedimento, o objetivo que seria o whatsapp, você vai levar esse cliente para o whatsapp e você pode colocar aqui também a data vou colocar aqui dia 10 de outubro, por exemplo aqui na sequência logo abaixo, você não precisa colocar uma categoria de anúncio especial os detalhes da campanha vão se manter assim o orçamento de campanha a gente vai configurar na próxima etapa e o teste AB por enquanto a gente não vai fazer então nessa primeira etapa a gente simplesmente vai avançar beleza? então aqui ele vai abrir a minha página a página que eu selecionei aqui vou selecionar essa aqui mesmo como exemplo a sua vai ter a opção de selecionar aqui o whatsapp deixa eu procurar aqui uma outra página que tem uma opção de colocar de fato aqui a questão do whatsapp pronto, estou com essa página aqui ela permite o whatsapp então selecionei aqui maximizar o número de conversas você vai manter aqui pessoal, sempre importante aqui vai ficar como apps de mensagem para você levar a pessoa para o seu whatsapp beleza? selecionou a página selecionou aqui a forma de contato você vai descer, vai deixar aqui maximizar conversas controle de lance, não precisa mexer isso aqui não é o orçamento diário algumas pessoas acabam se confundindo e o orçamento diário eu sugiro você colocar algo em torno de 20 reais para você começar para você validar se quiser colocar 10 se quiser colocar 15 reais por dia também não tem problema o ideal é você validar a campanha com valor menor e você ir aumentando ela aos poucos então tenho várias campanhas que eu comecei com 15, 30 reais e a gente vai aumentando até chegar em 100 reais por dia 200, 300 reais por dia então você vai colocar uma data de início aqui uma data de término caso você queira mas geralmente eu deixo sem data de término quando eu quero eu venho aqui e pausa a campanha e aqui pessoal a gente tem os controles de público e aqui a parte mais importante é aqui que você não pode errar mas antes de falar para você sobre os controles de público sobre toda a configuração detalhada de público-alvo que você precisa utilizar eu quero convidar você também para conhecer tanto a minha mentoria individual de tráfego pago para empresários profissionais liberais profissionais autônomos quanto também para quem sabe se está no seu momento se você já está com uma empresa estabelecida bem estruturada faturando legal crescendo o seu negócio que sabe se você já tem aí dois, três funcionários e você quer delegar os anúncios da sua empresa eu tenho um link aqui abaixo tanto da mentoria que é o ideal para você que está começando você que às vezes ainda não tem um funcionário você que às vezes não tem tanto caixa para estar investindo no tráfego e para pagar uma agência porque de fato tem um investimento e acaba não sendo barato se você está começando então o ideal se você está começando é você ter uma mentoria individual para te direcionar para te ajudar a criar as campanhas te poupar tempo, energia, dinheiro também e depois que você começar a ter um resultado legal você já vai ter dominado todo o processo você vai conseguir acompanhar o trabalho que uma agência vai fazer para você você vai sair da forma correta de anunciar e aí sim é o momento ideal de você terceirizar o tráfego pago da sua empresa quando você já tem um caixa e também quando você já tem uma noção de todo o processo de como funciona porque senão você vai acabar se frustrando e o que eu converso com empresários que se frustraram porque contrataram agências gestores de tráfego que não tinham conhecimento e às vezes você como profissional você como empresário às vezes você não tem conhecimento você não consegue acompanhar o trabalho também então por isso é importante investir no conhecimento beleza? voltando aqui você vai clicar aqui em mudar para as opções originais de público você vai clicar aqui em trocar então ele vai aparecer aqui ele mantém o botão azul ele quer que você alcance todo mundo mas a gente não quer você vai clicar aqui em trocar pronto aqui pessoal você vai colocar aqui a sua localização tá? então vou colocar você pode colocar de várias maneiras aqui você pode vir aqui e colocar a cidade vou colocar a cidade aqui aqui de São Paulo vários clientes que são de São Paulo maioria dos meus clientes são de São Paulo usar esse São Paulo aqui como exemplo pode usar a cidade inteira de São Paulo ou você pode focar em uma determinada região ali de São Paulo vou focar aqui na região do cidade de Jardim vou colocar um pino aqui eu quero aparecer só em cinco quilômetros ao redor aqui da minha localização você pode colocar aqui você pode vir aqui ah Gustavo eu quero excluir uma região você pode vir aqui adicionar um pino e excluir aquela região ou vir aqui e diminuir essa quilometragem vale ressaltar que se você está anunciando pela primeira vez se você ainda não tem as suas campanhas validadas o ideal é você começar com uma campanha com uma quilometragem mais ampla claro se você está em São Paulo você não vai utilizar um raio tão amplo mas se você está em uma cidade que não é tão grande você pode anunciar na sua cidade inteira não tem nenhum problema o ideal é que se você está em uma cidade com vamos colocar aí até 400 mil habitantes 300 mil habitantes você pode anunciar na cidade inteira agora passou aí de 300 500 mil habitantes acima sugiro que você talvez foque em uma determinada região beleza aqui você pode colocar a idade vou colocar aqui idade de mulheres de 20 há 60 anos exemplo mas aqui você vai pegar a faixa etária que mais fecha aquele procedimento estético vou colocar aqui só para mulheres nesse caso e aqui que está a questão pessoal nos dados demográficos é aqui que você vai limitar o público que você quer atingir então você pode vir aqui e colocar alguns interesses relacionados aqui com estética peraí aqui ele pegou empregadores mas pode colocar aqui aqui que está o segredo pessoal vou colocar aqui o interesse em beleza colocar aqui cuidados com a pele colocar o interesse em salão de beleza saúde e bem estar beleza vou adicionar interesses relacionados com aquele procedimento e você vai clicar aqui em definir com mais detalhes e você vai colocar aqui um filtro para você pegar públicos de alta renda então você pode pegar aqui e anunciar para pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil que é algo que está alinhado com público classe A e classe B você pode pegar e colocar aqui viajantes internacionais frequentes pessoas que viajam para fora do Brasil com frequência então esse filtro aqui pessoal já vai qualificar muito a sua campanha para você alcançar um público de uma renda mais alta outra coisa que você pode fazer é vir aqui embaixo clicar em posicionamentos manuais e editar aqui pessoal aqui ó editar os dispositivos e anunciar só para quem tem e-phone então são pequenas coisas que você pode fazer que vão colocar mais filtro no público que vai chegar aqui o do iPhone eu não sugiro que você coloque na primeira campanha nem na segunda nem na terceira só depois que você já tiver uma campanha boa por quê? porque de fato às vezes se tiver poucas mensagens você não vai saber o motivo exato você vai clicar aqui em avançar então a gente configurou aqui o público e agora vamos para a parte do criativo que é o que de fato vai aparecer para o seu cliente então a gente vai selecionar aqui o criativo vou clicar aqui em configurar criativo anúncio de imagem ele mudou nossa ele atualizou acabou de atualizar aqui nessa conta tá você vai colocar aqui o texto já estou com o meu bloco de notas aqui eu vou pegar um texto pronto tá você vai colocar um título que seria uma chamada para ação que eu vou deixar aqui como entre em contato a descrição você pode colocar faça agora seu agendamento aqui pessoal estou fazendo algo rápido aqui para exemplificar onde vai ficar aquela coisa mas isso aqui você vai planejar com calma chamada para ação você vai deixar em saiba mais ah Gustavo meu layout está diferente pessoal é só o layout que está diferente isso aqui acabou de atualizar a primeira vez nesse vídeo nessa conta aqui que atualizou esse layout então o que acontece é a mesma coisa você vai ter um texto principal você vai ter um título vai ter uma descrição e você vai ter a chamada para ação a única coisa é que está de uma forma diferente beleza então não se preocupe não querem pânico avançar aqui ele vai pedir qual que é a mídia e a gente vai clicar aqui em carregar provavelmente a ordem se a tua conta não atualizou nesse layout provavelmente a ordem vai estar um pouco diferente mas é praticamente a mesma coisa que você vai fazer selecionei aqui a minha mídia que estava aqui no meu computador para ele carregar peguei uma imagem qualquer aqui do Canva você vai deixar sempre como original para ele não cortar dessa forma aqui original avançar aqui ele vai ter os aprimoramentos eu sugiro que você desmarque todos porque as vezes ele coloca algumas músicas que não tem nada a ver com o seu negócio pode desativar tem clientes que as vezes esqueceram isso aqui ativado e começou a aparecer música de terror uma música de suspense no anúncio para vender uma casa então tipo não tem nada a ver pessoal então por mais que tenha aqui sugestões por mais que tenham recomendações por mais que o Facebook avise um monte de coisa a gente vai ignorar tudo isso e a gente vai desativar tudo e vai avançar beleza? então pronto avancei aqui os textos já estão aqui talvez o seu apareça dessa forma aqui você vai carregar aqui a imagem você vai colocar os textos talvez apareça dessa forma para você colocar os textos e aqui por último você vai editar o modelo de mensagem o que é o modelo de mensagem? é o que o cliente vai enviar para você para você identificar que ele veio do anúncio então você pode colocar aqui olá tudo bem tenho interesse em tal procedimento e gostaria de conversar enfim você pode vir aqui editar e salvar beleza? feito isso pessoal é só clicar no botão publicar só que qual que é o detalhe pessoal não basta você apenas criar a campanha você tem que saber como acompanhar isso saber se está dando resultado otimizar essa campanha para você conseguir resultado porque senão você vai só de fato torrar dinheiro por isso a importância de você ter um acompanhamento porque eu digo você pode aprender por conta própria? pode você pode comprar um curso gravado e aprender? você pode também mas você vai gastar mais tempo mais energia e provavelmente mais dinheiro tá? mas claro fica a critério de cada um tem pessoas que aprenderam por conta própria eu aprendi por conta própria fiz vários cursos contratei várias mentorias também então fica aí esse é o critério mas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês quiserem algum conteúdo específico deixa aqui nos comentários também e eu te vejo no próximo vídeo até mais